Tenho procurado tantas vezes Um resto de amor que tive de ti Para que o sofrimento de perder-te Seja bem menor no fundo de mim O melhor de nós dois já procurei Mas só recordações encontrei Levaste tudo o que me deste Só a saudade aqui ficou Mais nada Levaste tudo, só esqueceste Aqui esta dor Nada mais ficou Tenho procurado tantas vezes Sinais de paixão Que contigo vivi Para quando a solidão mais me atormente Eu tenho a ilusão Que ainda estás aqui O nosso sonho a dois já procurei Mas só recordações encontrei Levaste tudo o que me deste Só a saudade aqui ficou Mais nada Levaste tudo, só esqueceste Aqui esta dor Nada mais ficou O melhor de nós dois já procurei Mas só recordações encontrei Mas só recordações encontrei Mais nada Levaste tudo, só esqueceste Aqui esta dor Aqui esta dor Nada mais ficou Levaste tudo, só recordações Levaste tudo, só esqueceste Levaste tudo, só esqueceste Levaste tudo, só esqueceste Aqui esta dor Aqui esta dor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto